Olá pessoal, tudo beleza? Vamos fazer aqui um passo a passo lindo para vocês, ou com vocês. Estou com o projetinho aqui começado, olha só que belezura. E algumas pessoas me pediram para pintar, para fazer um vídeo dessas folhas acinzentadas. Então, vamos lá. Antes de começar, quero convidar você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, aproveite, se inscreva, deixe sua curtidinha aí, seu comentário, compartilhe esse vídeo, dê esse apoio aqui para o nosso canal. Vamos lá. Primeira parte aqui que eu vou fazer, vou usar o cinza lunar, venho aqui no meio da folha e subo. E agora eu vou puxar para fora, vindo sempre assim, com o pincel nesse sentido, arredondando. Agora eu venho com o cinza claro em cima e trago ele para dentro, no sentido contrário. Agora eu vou trazer o cinza claro aqui do ladinho do cinza lunar e vou trazer neste sentido aqui, olha. Interessante você observar que o pincel tem que vir, como que é arredondando, não pode ser reto, senão não dá o sentido da folhinha direitinho. Agora eu vou usar o verde pântano, bem pouquinho aqui, em cima aqui do cinza, passo essa linhazinha aqui e jogo no mesmo sentido, olha, arredondando aqui para dar essa profundidade aqui na minha folha. Agora eu vou trabalhar aqui com o branco, apenas uns toquezinhos para iluminar esse lado da folha. Agora o cinza eu vou voltar aqui do lado contrário e trazendo para dentro do cinza claro, o mesmo processo. Deixando uma folhinha bem suave, o branco aqui seguindo e apenas uma leve puxadinha. Repetir o processo aqui nessa vizinha, olha, aqui eu jogo para lá, sempre arredondando aqui, levando o pincel, olha, como se fosse um U, subindo. Se fizer reto, a folha perde o sentido. Agora eu vou fazer aqui já esse lado de cá, descendo. Observe que eu não encosto no desenho, no risco de dentro. Agora com o cinza claro, eu venho do ladinho de dentro, giro o meu pincel para fora. Vou para o outro lado, na ponta da folha, trazendo para dentro. Sempre no sentido, acompanho o risco, descendo, arredondando bem. E vou escurecer com o verde pântano. E aqui eu volto, ó, no mesmo sentido sempre. Desse ladinho eu vou escurecer um pouco com o verde pântano, para dar uma diferençazinha na minha folha. Agora com o branco, eu vou dar um toquezinho de claridade aqui na folha. Observe que não é muito, eu não encharco o pincel. Olha, e é somente um leve toque. Faço aqui, finalizar essa é para a gente pintar uma rosa. Verde, é o cinza lunar. Então é um tom de folha bem bacana esse aqui. Agora o cinza claro, né, no sentido contrário, que eu já fiz a primeira parte. Aqui, olha, vendo por baixo, agora aqui. E traz ele para dentro. Com o verde pântano eu vou dar uma escurecida aqui, retinho, e aí eu vou puxar ele. Agora no branco aqui, posiciona em cima aqui, não vai subir no verde pântano, apenas do ladinho aí, e puxa ele. Agora do lado de cá a gente vai fazer uma iluminaçãozinha com o branco. Então fica uma folha bem bacana, né, simples de ser feita, e um tom muito bonito. Agora eu vou trabalhar com vocês essa rosa aqui, usando uns tons bem suaves também. Puxando para o tom de rosa, eu vou usar um pouco de clareador, vou usar o rosa bebê. E vou usar também o pink. E também um leve toque de púrpura. Então deixando aqui já tudo separadinho. E o branco, né, sempre está presente aqui para dar um toquezinho final. A princípio, eu vou passar o clareador aqui dentro da minha rosa. Processo bem simples, essa rosa é prática de ser feita. Estou trabalhando tecido de pano de prato. Estou usando o pincel Condor número 10, esse aqui com as cerdas bem flexíveis. Passei aqui um pouco do clareador, porque eu quero a rosa com um tonzinho bem mais suave. Então, eu vou fazer aqui um leve preenchimento com o rosa bebê. Essa tinta está um pouquinho embolada. Essa partezinha de cima com o rosa bebê. E aqui nas laterais, também, eu vou dar uma leve passadinha. Observe que é bem pouquinho mesmo. Agora, aqui por baixo, eu vou espalhando aqui para facilitar o nosso processo. Como a gente passou o clareador aqui na rosa, então o risco fica bem visível, sem nenhuma dificuldade de ser acompanhado. Então, essas partes de baixo, ela vai ficar um pouquinho mais viva. Olha, eu fiz apenas um leve preenchimento aqui com o rosa bebê. Agora, eu vou trazer aqui o púrpura. Começando a montar aqui o nosso copinho, olha. Onde ele tem aqui esse risquinho, envolvido do mesmo jeitinho. Bem pouquinho tinta mesmo. Pouquíssima, pouquíssima. E agora, eu dou uma jogada nele aqui, esfumando bem para cima. Então, você que está passando aqui no canal agora, seja muito bem-vindo. Eu sou Ivonei de Artesan. Tenho muito prazer de ter você aqui me acompanhando. Aqui, ó, por baixo, onde a pétala vai virar. Estou fazendo um leve sombreadozinho com o púrpura, bem levinho mesmo. Aqui nessas pétalas que vão ficar por baixo. Esfumando sempre, né? Observando para que a tinta não fique parada, né? A tinta, né? Para não deixar marcada a sua pintura. Aqui por baixo, tem uma pétalazinha. Aqui, ó, onde vão ter essas pétalas de cima. Então, a gente vai fazendo o sombreadozinho de forma, né? Suave. Basicamente, né? O sujinho mesmo assim do pincel. A gente vai trazendo para dentro. Aqui no canal, vocês vão encontrar vários vídeos de rosas de diversas cores. Então, você que tem dificuldade, que quer melhorar, quer aprender do zerinho mesmo. Então, tem muitas opções aqui que podem ajudar você, né? No seu objetivo de pintura de rosas. Agora, passando aqui o púrpura, eu venho agora com o rosa pink, ó. Este rosinha aqui. E eu vou começar aqui de cima da minha rosa, ó. Eu vou trazendo para dentro, sempre esfumando. Seguindo aqui o risco direitinho, acompanhando para não perder o sentido da rosa. O mesmo jeitinho que está no desenho, então, a gente vem trabalhando aqui. Usando pouca tinta no pincel. E vai repondo a medida da necessidade do seu trabalho. É muito importante que você veja o vídeo todo, porque você não perde nenhuma dica aqui, né? Para desenvolver bem a sua pintura. Então, por dentro aqui da pétala. E este ladinho aqui. Então, eu estou usando aqui o pink. Nesse pincelzinho, ele é bem flexível, bem molinho mesmo. Estou trabalhando aqui o risco de Dayane Alves. Uma pintura bem bacana de ser feita. E esta aqui por baixo, né? Então, ela vem para dentro. Então, aqui com a púrpura, né? Eu vou fazer o sombreadozinho dessa aqui, olha. Por baixo dela. Bem levinho mesmo. Suave. Para não sobrecarregar a sua pintura. E aqui nós vamos fazer a parte de dentro aqui do copinho da rosa. Também suavizando bem. E aqui a gente vem fazer a marcação desta pétala para fora. E essa vem para cá. Então, esse é um trabalhozinho que a gente não pode fazer apressado, né? Tem que ser com tranquilidade mesmo para que fique perfeitinho. Você observa que aqui a pétalazinha vai ter uma vira, né? Então, a gente vai deixando o espacozinho dela com tranquilidade, ó. Suavizando aqui. Aqui dentro do copinho, nós vamos escurecer um pouco. Só na partezinha do fundo mesmo, né? Com a púrpura, eu estou vindo aqui, ó. Bem no cantinho. E dou uma jogadinha aqui para cima. Agora aqui eu vou usar o branco. Bem delicadamente. Se você tem facilidade com o pincelzinho mais estreito, então use o pincel que fica mais prático aí para você. Nessa outra aqui de baixo, ó. Mesmo jeitinho que está o seu risco, você vai acompanhar. Aqui em cima dessa virazinha, eu vou dar um leve toque com o púrpura, né? Para dar uma profundidadezinha aqui. E aqui a gente vai acentuando assim a nossa pintura. Sempre observando, voltando, né? E aqui por baixo do copinho, ó. Eu vou agora substituir o meu pincel. Vou usar o mais estreito. Estou usando agora o número... O pincelzinho número 4. Vou pegar aqui um leve toque do branco. E aqui como se fosse umas meias luazinhas, olha. Eu venho trazendo. Agora para o lado de cá. Tiro o excesso do pincel e vou esfumar, né? Eu suavizar essa tinta aqui para baixo. Vai passando, né? Tranquilo, suavizando bem aqui. Agora para fazer os cortezinhos aqui dessa rosa, eu vou fazer uma leve misturinha aqui, ó. Vou passar aqui para deixar uma ideia para vocês. Aqui eu vou botar um pinguinho de branco e um pinguinho de pincel, né? Misturando. Então, aqui eu tiro o excesso da tinta e venho agora aqui para cima da minha rosinha. Passa para um lado. E aqui eu vou acompanhando, né? Certinho, de um ladinho e do outro, para não ficar torta a minha rosa. Sempre vou usando, pegando a tinta de um ladinho só do pincel. Vamos formando essas pétalazinhas aqui por dentro. Então, com suavidade, a gente vai deixando a rosinha aqui, né? Uma delicadeza. E aqui as pétalazinhas de baixo. E aqui as pétalazinhas de baixo. Mais um pouco. E aqui as pétalazinhas de baixo. Do lado de cá, essas aqui, né? A pétalazinha vem para dentro. E aqui as pétalas. E aqui as pétalas. E aí O outro é um. vou posicionar aqui para ficar melhor a visão, então veja que tá ficando linda, né? Aqui dentro eu vou dar uma clareada, olha só, sempre bem suave, pouquinho a tinta, né? Com aquela primeira misturinha que foi feita. Tiro aqui o excesso do pincel e agora com o groto eu vou fazer um leve toque, né? Somente em alguns lugares. Então eu vou mandar aqui essa pétalazinha de dentro, ó, bem pouquinho a tinta. Eu vou dar uma iluminada em algumas partezinhas da minha rosa. Sempre aquela dicasinha importante, né? Pouquinha tinta, mas observe que eu não vou lá em cima da pétala, né? Mais ou menos só um pedacinho, uma metade. Aqui a gente vai trazendo, suavizando, para ficar bem arrumada aqui a nossa rosa. A questão da rosa é apenas treino, né? Praticando. Aqui, ó. Vai sempre suavizando, tira o excesso. E até a próxima. Tira o excesso. 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 E assim a gente vai deixando a nossa rosinha super bonita, delicada. Esfumando para que não fique a tinta parada. Aqui vamos iluminar um pouquinho. Os detalhezinhos que vão fazendo toda a diferença no resultado do nosso trabalho. Vou descer essa pétalazinha para cá, ó. Então, uso do branco, que é muito pouco. Não pode exagerar para não ficar uma rosa manchada, né? Então, aqui vamos dar uma arrumadinha aqui, né? Para que fique bem certinho e não fique tinta parada. Então, olha, somente suavizando, sem botar tinta. Fazendo essa pétalazinha aqui por dentro. Agora, dá uma limpadinha aqui no pincel. Para dar uma intensidade aqui, olha, com o púrpura. Aqui dentro mesmo, bem no fundinho aqui. Aqui embaixo mesmo do copinho, um leve, suave toque do púrpura. Aqui embaixo depois desse. Aqui embaixo mesmo. Aqui embaixo o púrpura simbol, que é mais certo. E agora eu vou fazer aqui aquela gotinha, né, que dá um toque bem bonito, bem legal na nossa rosa. Usando aqui o púrpura, eu vou ver aqui nessa pedra bem pertinho de vocês. Faço aqui tipo uma gotinha mesmo, desenhado com o púrpura. Dou uma puxadinha pra dentro. Limpo meu pincelzinho e venho aqui no branco. Dou uma leve colocadinha aqui e já jogo ele pra cima. E agora com o branco, eu dou um pinguinho aqui. Deixando a minha pétalazinha bem bonita aqui no cantinho. Vou pôr o púrpura aqui por baixo dela, dá uma escurecidazinha bem... Bem suave. Vou fazer mais um aqui bem dentro do copinho. Já puxo o púrpura um pouquinho. E agora com o branco. Um pinguinho aqui. Então, fica aqui a nossa rosinha linda, olha, com as folhas acinzentadas. Espero que vocês curtam. Aproveitem bem esse vídeo. Comente o que vocês estão achando, se tá dando pra entender, né? Possam também compartilhar. E se inscrevam aqui no canal. Fico muito agradecida pelo apoio de cada um que já tem me acompanhado. Muitas mensagens de carinho, motivação. Então, muito obrigado. E até o próximo vídeo, pessoal.